A mulher que o trem matou morreu A mulher que o trem matou morreu Morreu pela primeira vez Morreu, que triste fim Morreu com o nariz fazendo assim Quando ela estava enterradinha O mundo inteiro quis saber Morreu, morreu, que triste fim Morreu com o nariz fazendo assim A mulher que o trem matou morreu Morreu pela primeira vez Morreu, que triste fim Morreu com o nariz fazendo assim Quando ela estava enterradinha O mundo inteiro quis saber Morreu, morreu, que triste fim Morreu com o nariz fazendo assim Morreu, morreu, que triste fim